Essas bandeiras, essas cartuínas, tudo sério, vem aí nossa equipa, a equipa do futebol, como no Porto! Ó meu Porto, da eterna felicidade, diz a gente que é sem abrir e brincar! Me troboemos com a cidade, que na história devorou uma ilusão! Ó Campeão, teu gozão, que lhe voltou a ver vitórias terminadas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí